Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus com você nesse dia, para que realmente você possa não sentir, mas receber a graça do Senhor e a Palavra de Deus te alimentar e fortalecer o seu dia e durante esse mês, em nome de Jesus. O Salmo 125, a Palavra diz, Charles Spurgeon dizia que esse Salmo é o Salmo que traz a imortalidade do cristão, porque aqui você vê nesses dois versículos três coisas importantíssimas, os que confiam. A Palavra diz que nesse Salmo a confiança, ela promove estabilidade. E quando eu sou confiante na Palavra do Senhor, eu permaneço firme diante das circunstâncias, diante das adversidades que estão ao meu redor. A confiança, ela promove estabilidade, como uma âncora promove estabilidade para um navio. Quando se lança a âncora no mar, pode vir a tempestade que for, pode vir a intempéria que for naquele momento, a âncora promove a estabilidade. Então, a confiança, aqui, ela promove estabilidade na vida de um cristão. E a Palavra diz no versículo 2, Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo. Aqui duas coisas importantíssimas para nós também. Segurança. A confiança, ela promove estabilidade, a confiança, ela promove segurança, e a confiança promove realmente o Senhor ao nosso redor. Porque a Palavra é clara, que o Senhor está em nosso redor, desde agora e para sempre. Por isso que Spurgeon dizia que esses versículos é a imortalidade do cristão. A confiança promove realmente estabilidade, segurança e o Senhor ao nosso redor. Fiel, permanente. A Palavra do Senhor diz que Ele é fiel independente da nossa infidelidade. Se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Não pela circunstância ou não por causa de nós. Ele permanece fiel por causa da sua Palavra. Porque a Palavra dEle, ela é fiel em nossas vidas. Então, esses dias você possa realmente viver uma vida de confiança no Senhor. E seja estabilizado pelo Senhor, seja realmente uma pessoa segura no Senhor, e saiba que o Senhor está ao nosso redor. Esse texto realmente faz com que a nossa vida permaneça firme, segura, e recebamos a provisão do Senhor. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar porque a Tua Palavra realmente, ela promove essa estabilidade. A confiança, ela gera a estabilidade. A confiança, ela gera a segurança. E a confiança, ela gera a sua presença permanente e fiel em nossas vidas. Que neste dia, todos que estão me assistindo, possam realmente intensificar esta confiança no Senhor. Como os montes de Jerusalém, nós queremos ser guardados, protegidos e preservados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Para a honra e glória do Senhor.